Essa semana irmãos, aconteceu uma coisa muito interessante, existe uma atriz e modelo chamada Susana Alves, presta atenção no que eu vou te contar agora, a minha esposa, ela é uma serva de Deus, eu sempre orei para que minhas filhas fossem servas de Deus, só isso, essa semana, essa famosa atriz e modelo Susana Alves, que já é uma mulher madura, tem 518 mil seguidores, ela adicionou a Miriam no Instagram, Miriam viu, e a Miriam foi olhar, e descobriu que essa mulher, está fazendo lives sobre o que? Os 10 mandamentos, e sabe que mandamento ela estudou essa semana? Nas lives dela, o terceiro e o quarto, e sabe o que ela está fazendo? Guardando o sábado, e ela e a Miriam trocaram o WhatsApp, sabe o que ela mandou para a Miriam? Feliz sábado, e ela está defendendo o sábado bíblico do Senhor, e ela está pregando o evangelho para mais de meio milhão de pessoas, e agora vai aumentar, se inscreva no Instagram dela, dê um like aí, diga que o pastor Gil falou dela, e ela agora está em contato com a minha esposa, e a minha esposa está fazendo uma ponte entre ela e o Rodrigo Silva, para que ambos façam uma live sobre o sábado, irmãos, são sinais de que Jesus está começando a falar para as pessoas, enquanto o mundo dorme nas trevas, nós estamos aqui dormindo na luz? Precisa irmãos, e eu fui criticado, porque preguei sobre o fundamentalismo, sobre a lei de Deus, sobre o sábado, sobre as verdades da Bíblia, e não da igreja, e não do pastor, só prega isso, só prega isso, é isso que as pessoas querem ouvir, qual é a garantia que eu tenho que existe vida após a morte? Que dia é o dia do Senhor? Apocalipse 1,10 é o dia que está em Isaías 58, o meu santo dia, o dia do Senhor, não venha me dizer que o dia do Senhor, é o primeiro dia da semana, todos os dias da semana são numéricos, primeiro, segundo, até o sexto dia, apenas o sexto dia recebe a palavra paraceve, dia da preparação, tudo é número, o único dia que tem nome próprio é o Shabat, o dia de repouso e descanso santificado pelo Senhor, e agora, essa mulher que está sendo um instrumento de Deus, ela, com os olhos na Bíblia, se alimentando da palavra de Deus, está fazendo lives sobre os dez mandamentos, que vergonha para mim, que não tenho coragem de pregar, que o sábado é eterno, e é o dia do Senhor, e quando prego, sou criticado até pelos meus colegas, e a Miri estamos felizes, a Miri está adiante. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar, seis dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor, teu Deus, não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro, porque em seis dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao sétimo dia descansou, por isso o Senhor abençoou o dia de sábado, e o santificou. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus, nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou tuas filhas, nem teus servos ou servas, nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades, pois em seis dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo o que neles existe, mas no sétimo dia ele descansou, portanto o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Ah, eu acho lindo. É um estudo bem profundo, porque no Novo Testamento, isso testifica, tem muitos versículos que comprovam que o Deus, que sábado é um dia especial para Deus, que ele... então eu acho bem interessante vocês estudarem aí de casa, eu guardo o domingo, porque eu fui estudar, a igreja católica criou o domingo, mudou da Bíblia para o domingo, e aí tudo foi mudando e foi se transformando. Mas se a gente for olhar os judeus e olhar como era no começo, exatamente dessa forma que era, o sábado é exatamente o sétimo dia. E no calendário, a gente vê o domingo, o domingo é o primeiro dia da semana. Então, na minha mente e no meu coração, é muito importante, eu começo a minha semana no domingo mesmo, assim, não é a segunda, é o domingo. É que o sábado, ele tem algo muito espiritual, é muito forte, quando você começa a entender isso, entregar o sábado. Porque é como... é obediência, mas é a questão para mim do... é quase um sacrifício no mundo de hoje as pessoas entregarem o sábado, é como um jejum. Eu entendo hoje que é diferente de uma pessoa que já cresceu entregando o sábado, né? É uma pessoa que começa a entender o sábado depois de 40 anos, entregar, né? Vivendo entregando o domingo, né? O sábado, ele é... Eu falo, eu falo, nossa, como muitas coisas mudaram em mim quando eu comecei a entregar o sábado. Na sexta-feira e tal. E é muito interessante porque há algo de espiritual nisso, porque Jesus fazia isso. Paulo, todos eles lá, os discípulos, todos eles... O dia da... Sábado era o dia de descansar, de conversar mais com Deus, de olhar como é que foi toda semana, de preparar a semana que vai entrar. É um balanço, né? Um dia do balanço, né? E eu tenho experimentado isso, uma coisa tão leve, tão gostosa. E eu já entregava o sábado e não sabia, muitas vezes. Porque já era um dia que a gente... Meu marido e a gente gosta de descansar. Mais do que o domingo. Então, eu fui observando isso na minha vida. Ainda tem muita coisa para mudar por questão das crianças e de todo mundo, porque a gente... Nossa igreja... A gente não pensa muito dessa forma, né? Ninguém reflete muito sobre os Dez Mandamentos no geral. Dificilmente você vai entrar numa igreja que vai estudar os Dez Mandamentos nos dias de hoje, né? A gente estuda mais o Novo Testamento, as igrejas falam mais o Novo Testamento. E a gente fala da graça, de Jesus, claro que é maravilhoso, que realmente é isso que importa. Mas essa conexão tem que estar sempre... Sempre tem que estar entrelaçando essa congruência entre o Novo Testamento e o Velho Testamento sempre tem que acontecer. Mas eu acredito que no mundo capitalista, no mundo que as pessoas ficam o tempo todo só enchendo as agendas... E eu também não acredito que... Porque assim, entregar o domingo, não é só você achar que domingo é dia do descanso e almoçar com a família, mesmo que for o domingo da pessoa. É, eu acho que a gente está em falta com esse descanso. Vive em falta com o dia do descanso. Não interessa se você guarda o sábado ou se você não guarda. Até quem guarda o domingo, muitas vezes fala da boca para fora, entendeu? Nessa obediência aqui que Deus está falando. Que é primeiro que tem que refletir e estudar sobre isso. Que aí a gente pode fazer uma live específica sobre isso. Convidar alguma pessoa que... Um especialista nisso, como Rodrigo Silva, um Saião. A gente chamar uma pessoa que realmente estudiou sobre o assunto. Mas, de cara, a gente já pode olhar para esse sistema e já ver que o sistema existe para você não descansar nem um dia. Muito menos o sábado, né? Assim, porque o sábado é o dia de você... Ai, vai no shopping. Ai, não, só sobrou o sábado para fazer isso, para fazer aquilo, para comprar. As pessoas não trabalham mais de segunda a sexta. As pessoas trabalham no sábado também, trabalham no domingo também. Que é o que você falou da época de Moisés, tudo. Isso só piora cada vez mais. E com essa revolução toda que está acontecendo, negativa, né? Do capitalismo e dos eletrônicos, das redes sociais, não há momento para reflexão. Não acontecendo momento para reflexão, para entendimento, para adoração a Deus, não há amadurecimento. Não há conhecimento em relação a Deus. porque se a gente achar que orar 15 minutos por dia vai nos aproximar de Deus, no devocional da manhã, né? Não dá. Não dá. A nossa vida é muito mais, né? A tua vida dá um livro, a minha vida dá um, dois livros, nossas vidas, né? E a gente poderia ficar a vida inteira falando sobre a nossa vida. Então, você imagina essa conexão de relacionamento com Deus. O quanto que ela precisa sentar, descansar. E você ir num aniversário, você ir num casamento, você está amando a pessoa, você está indo para servir. Jesus serviu no sábado. Ele não disse para a gente parar de servir, Ele disse para a gente parar de fazer as nossas coisas próprias. Mas os discípulos, eles guardavam o sábado. Guardavam. Mas, depois que Cristo morre... Pelos meus estudos aqui, eles guardavam o sábado. Guardavam. Mas quando Cristo morre, que Ele vem, a ressurreição dEle passa a ser no domingo, você vai ver, ó. Foi nesse dia que Ele apareceu aos discípulos também, no domingo. Então, eles passaram a reunir-se nesse dia. A partir da ressurreição de Cristo, eles passam a reunir-se nesse dia do dia de domingo. Com a ressurreição de Cristo, o sábado eterno foi inaugurado. Um novo tempo, a nova era, a eternidade. Esse dia passou a ser chamado dia do Senhor, ou dia do descanso. E o domingo passou a ser usado pelos discípulos a partir daí, né? Mas onde será que ela viu escrito isso? Que tipo de Bíblia que essa mulher anda lendo? Não existe isso na Bíblia. Não, mas mesmo depois que Jesus morreu, ressuscitou, eles continuavam se reunindo no sábado. Tem vários versículos. Não, vejam em Atos 27. Diz assim, 20 capítulos, 7 versículos. No primeiro dia da semana, no primeiro dia domingo. Eles partiam o pão. Tá, mas em Atos 2, 46, diz que os discípulos, e os cristãos ali primitivos, eles partiam o pão diariamente, todos os dias, de casa em casa. E nesse caso aí que ela citou, de Atos 20, e o verso 7, lá diz que no primeiro dia, eles partindo o pão, então, significa que era só mais um dia que eles estavam partindo o pão, porque eles partiam o pão todos os dias, eles comiam todos os dias. Sem contar, no principal, olha só, eles, Paulo, ele guarda o dia, pra ele, ele conta o dia, como consta na Bíblia, de pôr do sol a pôr do sol. Então, o dia começa, não é meia noite não, pra eles. O dia, pra eles, começa, é no pôr do sol. Então, se eles estavam reunidos à noite ali, e era o dia primeiro, significa que eles estavam reunidos, o que pra nós é sábado à noite. mas, pra eles, já era o primeiro dia da semana. Então, isso só quer dizer que eles passaram o dia inteiro, que era o sábado, eles passaram o dia inteiro juntos. Eles ficaram ali à noite, né, e depois eles pararam pra partir o pão, e aí, o Eútico caiu, morreu, eles tiveram que descer, tudo, aí Paulo ressuscitou ele. Só que com isso, ele ficou até meia noite, e depois ele continuou até amanhecer. Então, no outro dia, era o mesmo dia, mas quando amanheceu, quando saiu o sol, Paulo seguiu andando, ele foi viajando a pé, enquanto os outros foram de barco, ele foi a pé. Então, se domingo fosse um dia santo, você acha que Paulo iria caminhar, iria viajar? Óbvio que não, né? Mas, o que aconteceu, é exatamente o contrário, do que a pessoa aí, tenta explicar, como se fosse um argumento, a favor do domingo, mas, isso é mais um argumento, a favor do sábado. No primeiro dia da semana, isso é, no, no, o que pra nós é um sábado à noite, pra eles, já era, o primeiro dia, a noite, porque, na Bíblia, a segunda Bíblia, a noite, vem primeiro, e depois que vem, a parte clara do dia, tá? Então, quando um dia de 24 horas começa, começa com a noite, e a parte clara do dia, é a segunda parte, final do dia, que acaba, com o pôr do sol, que começa já, o outro dia. Então, quando ele diz, que ele estava no primeiro dia da semana, então, era o sábado à noite, pra nós, o que nós chamamos de sábado à noite. E essa parte, que ela fala, que é do dia do Senhor, lá de Apocalipse, o dia do Senhor, você pode ler a Bíblia inteira, e não vai encontrar, o dia do Senhor, como sendo o primeiro dia da semana. O dia do Senhor, pode ler a Bíblia inteira, é, se referindo ao sábado. Além do mais, quem escreveu o Apocalipse, foi João, e quando lá no livro, do Evangelho de João, ele diz assim, que Jesus ressuscitou, e Maria foi ver Jesus, ele diz assim, ele não diz assim, e no dia do Senhor, Maria foi lá, não, lá diz assim, e no primeiro dia, você pode ver lá no livro de João, João capítulo 20, e o versículo 1, lá diz, e no primeiro dia da semana, então, primeiro dia da semana, não é o dia de Deus, não é o dia de descanso de Deus. Agora, a palavra domingo, significa dia do Senhor, mas eles se colocaram, não a Bíblia, na Bíblia, não existe isso, dia do Senhor, quando ela se refere, é ao sétimo dia, ao sábado. Reunindo-se para partir o pão, e Paulo falou ao povo, pretendendo partir no dia seguinte, Ana, você vai ver Apocalipse também, eles reunidos no fim. Atos 18, 4, todos os sábados, ele debatia na sinagoga, e convencia judeus e gregos, em Corinto, depois disso, Paulo saiu de Atenas, e foi para Corinto, ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália, com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, havia ordenado, que todos os judeus saíssem de Roma, Paulo foi vê-lo, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, todos os sábados, ele debatia na sinagoga, e convencia judeus e gregos. Quando Deus deu para a gente o sétimo dia para descansar, é para descansar, não é só o físico, é tudo, é o corpo, é a alma, é a mente, eu acho que é uma integralidade. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre ti, e te dê a paz.